Bom dia pessoal, estou falando aqui do Caipira Fur, do evento Flory aqui de Limeira Hoje é o segundo dia, ontem eu não consegui gravar E a refeição, o almoço, esse é um super gostoso, arroz, pão de alho e churrasco Nossa, olha só, tem até abacaxi fritinho Tem queijo, é uma delícia Mano, olha isso, tem tulipa Queijo derretido, tem pedaço de churrasco Nossa, é tanta coisa que nem estava cabendo no meu prato direito, cara Ontem a gente chegou meio atrasado porque meu ônibus pegou trânsito Então eu não consegui fazer uma filmagem, acabou tudo sendo meio corrido Mas nossa, teve almôndegas, né? Almôndegas com macarrão E calabresa frita O forte desse evento é a refeição, puta que pariu Primeira aventura do Marivaldo Marivaldo não, é Malakias Que é o meu dragão que eu trouxe pro rolê Olha só, que eu vou deixar tudo bem Então, aqui eu vou mostrar agora o ambiente O ambiente do evento Aqui também é a barraca, eu vim como camping Aqui tem todo um espaço, um espaço enorme com várias mesas pra poder jogar jogos O pessoal trouxe muitos jogos de tabuleiro Tem um aqui, né? Jogo de tabuleiro, ali tem uma cozinha Tem os pais de espuca e mais algumas pessoas Eles fazem comidas incríveis, refeições completas Aqui tem o pessoal na piscina Tá meio tarde agora, acho que umas 100 horas mais ou menos Aí não tá tanto sol, por isso tem um pouco gente, né? O pessoal já se recolheu Muito divertido Aquela área ali tem um negocinho de hidromassagem, sabe? E aqui tá o pessoal na piscina Olha só, sensualizando Aí aqui tem a área de alguns olhos milhares Tem o prebolim Esse é o pessoal aqui, divertido O prêmio, isso tá de prêmio E aqui é a casa Vou mostrar a casa, ó Aqui tá meio escura no vídeo Mas tem aqui os jogos, né? O povo trouxe o videogame Ali tem outra TV com outros jogos E ali na frente o dormitório Vou mostrar aqui Antes de eu mostrar o ladrante Vou mostrar outras áreas aqui fora Aqui tem um parquinho, né? Não é o público-alvo do vento, né? Porque geralmente o povo é adulto, mas Ali tem um pesqueiro pra quem quiser ir pescar Aí é pesca e pague Aqui tem, geralmente, fica vata Mas agora não estão E ali tem uma quadra Olha, tem uma bola ali também, tá vendo? Tem um campo, né? Uma quadra não Um campo de futebol Onde dá pra fazer algumas atividades Aqui é uma visão geral do lugar Olha só que lugar legal, né? E agora sim eu vou no parque Porque eu tô meio molhada Acabei de ver no piscina Então, tipo, precisava me secar um pouco Vamos lá, então Ó, aqui perto do lugar de mais eventos Das mesas Ainda tem um banheiro masculino e feminino Aí tem geladeiros Com participantes É... freezer, né? E aqui tem os quartos Que talvez estejam mais escuros Não vai dar pra mostrar muita coisa Mas aqui tem um dormitório Não vou entrar porque deve ter gente dormindo, né? Aqui é aquela sala Aqui tem outros dormitórios Ó, várias camas Cada dormitório tem um banheiro Então todos são... Três banheiros de dormitório E mais dois extras Que são os daqui Que tem cabines Mais algumas cabines separadas Então, nossa Tem, assim, muita colocação Quatro de eventos Muita colocação Aqui é o lugar perfeito Pra você, tipo, relaxar E... Curtir, assim E quatro dias de evento O preço dele Ele tinha sido 250 O camping 300 Pão de habitório Que é um preço absurdamente barato Pelo que oferece Tipo, quatro dias de evento Então é isso Eu tô gravando esse vídeo Bem pra mostrar Porque muita gente Não conhecia o evento E, tipo, não tinha muita matrião Pra mostrar Antes dele acontecer Então, aqui tá Para as próximas edições Fica aí o gostinho Que isso, meu pai amado É estrogonofe Nossa Estrogonofe com batata Palha de tomates Exigui refeições maravilhosas Se liga nesse prato De refeição maravilhosa Já não morrendo Só 40 no integral Só os alimentos maravilhosos Olha só Hoje é sábado O terceiro dia E aqui estamos De uma refeição Do dia Vamos espiar Olha só Isso Aquela farofinha Boa Saladinha Muito mais Refeição time Olha só O dono do evento Brabíssimo Olha só O prato Do dono do evento Alimentado Olha só O Neko Alimentado também Bora jogar Um anime Riro Bora jogar Um anime Riro Bora, mano Jogar um Mini 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 Anime Anime Vírios Aqui temos A draginha Seu ambiente natural Fazendo Caipirinhas De morango Caipirinhas De morango E eu fiz uma caipirinha De morango Também Que deu bom Ficou gostosa Ó Aprovado O selo aprova A aprovação Da draga Gente Se liga Pastel Nossa Vários doces E Hot dog Me foca Batatinha Meu Deus do céu Olha lá Eu adoro Eu adoro Pé de moça Puta que pariu Pastel Com vinagrete Uma coisa Que tinha muito Antes E nunca mais Vi Tô matando Saudade De comer Isso E mano É o New Rings Puta que pariu Como eu gosto Dessa porra É hora Do Twister Tornado Pé direito Pé direito no amarelo Nossa Vai Estuca Dança o creio Pra cima Vai Vai Estuca Olha esse almoço De domingo Fermegiana Lindíssima Ali os clássicos Arroz Feijão Saladinha Top Com temperinho Bom demais Enfim A última ceia Tinha pepino Mas eu comi Olha só Nossa Não dá pra ver O que tem no meu prato Porque a gente tem de alface Em cima Mas Remas Rema Campineira Não sai do lugar É o não sai do lugar É o giras É o giras É o que tem no meu prato 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 Se inscreva no canal. E aí